Vamos falar do acidente? Primeiro, vamos falar do acidente? Vamos lá então, vamos falar do acidente que aconteceu, inclusive envolvendo um carro furtado. É isso mesmo, tudo teria sido causado por um carro furtado, foi um acidente que aconteceu nas últimas horas. Olha só, veja só o momento ali da batida, tudo acontece na BR-153. O motorista abandonou o carro após a batida que envolveu três veículos. Um gol que teria sido furtado, que provocou um acidente grave, ainda envolvendo esses outros veículos, próximo ao Pico Agudo, ali em Ibaiti. O motorista então abandona esse veículo, foge do local. De acordo com a Defesa Civil de Ibaiti, o gol seguia sentido Santo Antônio da Platina, a Ibaiti, e fazia uma ultrapassagem em uma curva quando bateu de frente com o Celta. Uma van com passageiros que retornavam de um retiro religioso, também não conseguiu desviar e bateu contra a traseira do gol. Ainda de acordo com as informações da Defesa Civil, duas vítimas estavam no Celta, foram socorridas pelo Samui em estado grave, levadas para o hospital em Ibaiti. Nenhum dos ocupantes da van se feriu. Imagina só, o cara furta um carro, olha só, o cara furta o carro, esse golzinho, olha o jeito que ficou o golzinho, que foi furtado, ele provoca o acidente, bate no Celtinha, deixa duas vítimas em estado grave, pega uma van ainda com pessoas que estavam voltando do retiro, olha só o jeito que ficou o golzinho. Eu fico pensando, imagina o dono do golzinho, teve o carro furtado, não sabia onde estava o carro, agora descobre que o carro está tudo desse jeito. E mais, as pessoas no Celta, não tinham nada a ver, são atingidas por esse motorista.